Passar pela experiência concreta da vida é deixar-se mudar pela experiência daquilo que pode transformar a nossa história. Sabe, durante muito tempo eu tenho escutado pessoas dizendo assim, sabe padre, parece que o ser humano perdeu o sentido da própria existência. Parece que o ser humano perdeu a sensibilidade. Parece que o ser humano está tão difícil acreditar no ser humano. Eu não concordo com isso. Eu acho que muitas vezes nós não estamos acreditando nem em nós mesmos. Nós temos a capacidade de julgar uma pessoa sem conhecer a própria história dela. Nós emitimos opiniões sem saber o outro lado da história. Nós condenamos ou nós absolvemos alguém de acordo com a nossa perspectiva e com a nossa vontade. Toda história, ela tem dois lados. E é preciso parar para poder escutar e sentir aquilo que o outro sente. Eu acredito que qualquer pessoa possa mudar. Eu acredito muito nisso porque Jesus acreditava nisso. Quando ele chegava diante de alguém que ninguém acreditava, ele acreditava naquela pessoa. Mas o primeiro passo para encontrar o caminho é você acreditar em você. Diante de uma situação que você vive, você pode se ensai dela. Você pode restaurar sua história. Você pode levantar sua cabeça se você tomar consciência daquilo que você é. Mas quando eu me distancio daquilo que Deus quer, aí eu não volto mais. Aí eu quero continuar a viver uma vida velha, como diz a palavra. É aquilo que nós buscamos muitas vezes, um espírito do cotidiano, um espírito mundano. E muitas vezes nós esquecemos que o nosso espírito é o espírito do Cristo, que habita em cada um de nós. Mudanças são necessárias e elas não são mágicas. Aprenda uma coisa, criatura santa. Ninguém tem um botão mágico e se aperta e simplesmente ela muda. É uma tomada de consciência. É mudança. Sim, de vez em quando há uns estalares, sabe? Isso é graça de Deus. Aí a pessoa faz uma transformação profunda. Uma pessoa que usa drogas, ela pode mudar? Pode. Uma pessoa que cometeu uma adultéria, uma pessoa que errou, que foi infiel, ela pode mudar? Pode. Uma pessoa que enganou o tempo inteiro, ela pode mudar? Pode. Uma pessoa que roubou o tempo inteiro, pode mudar? Pode. Se ela toma consciência daquilo que ela é. Jesus tocava na vida das pessoas e cada vez que ele tocava, ele devolvia aquilo que era a essência daquela pessoa. A não ser que a pessoa tenha um desvio de caráter. A não ser que a pessoa não queira fazer uma transformação e goste de viver aquilo que ela está experimentando. Mas quem sou eu para dizer que ela tem isso? Quem sou eu para acusar uma pessoa que muitas vezes caiu? Eu deveria ser a mão que estende para que ela pudesse levantar. Calma. Eu não estou dizendo que você tem que concordar com o erro do outro o tempo inteiro. Mas você tem que ter atitude misericórdia para ele poder recomeçar. Errou uma vez? Perdoa. Dá uma chance. Conversa. Senta. Partilha. Para que aquela pessoa se sinta amada de novo. Ela tem que tomar consciência daquilo que ela é, mas se ela não quer tomar, ela fica cega diante da vida e ela fica o tempo inteiro repetindo. Aí sim é hora de afastar. Mas não fale mal dela. Cada um carrega o peso da sua própria vida. Cada um carrega o peso do caminho que escolheu para a sua história. O seu caminho não é determinado pelo erro do outro e nem mesmo pelo acerto do outro. O seu caminho é determinado por aquilo que você traz no coração e por aquilo que você acredita como verdade e como vida. São os calvários da nossa história. É isso que nós enfrentamos. Saulo passou por isso. Perseguia a igreja o tempo inteiro. Mas no dia que ele se encontrou com o Senhor. No dia que ele foi envolvido por aquela luz. No dia que ele ficou cego para o mundo. Mas aberto para Deus. De Saulo. Ele foi para Paulo. Sabe o que Deus coloca agora no meu coração? Que Ele quer fazer a transformação da sua vida. Ele quer mudar. Isso que está doendo. Ele quer transformar. Aquilo que você não tem coragem de enfrentar. Ele quer te mostrar sim que existe a possibilidade. Que por mais que as pessoas não acreditem em você. Você precisa acreditar em você. Você precisa levantar a sua cabeça, criatura. Você precisa olhar para frente. Você precisa restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Padre, mas a minha luta tem sido sozinha. Sozinho, lute. Lute por aquilo que você acredita. Mas algumas lutas, elas precisam ser colocadas no altar. No calvário. Na cruz. Para que a ressurreição possa acontecer. Sabe, eu acho a beleza da vida nisso. Ela é tão breve. E às vezes a gente fica guardando tanta coisa dentro do coração. Talvez hoje, fazer um novo caminho. Signifique dar sentido ao caminho que você está fazendo. Por isso que nos calvários é a nossa existência. Nós vamos aprendendo que nessa semana das dores. As minhas dores são minhas. As suas são suas. E nós nos encontramos com a dor maior do Cristo na cruz. Que nos faz dizer, não acaba aqui. Existe a possibilidade de olhar para a vida. E contemplar aquilo que Ele quer fazer na nossa história. Ei. Eu acredito na sua mudança. Eu acredito na sua transformação. Eu acredito no seu ressurgir. Eu acredito. Que você pode estabelecer um novo caminho para você. Mas pare de chorar. Pelo caminho que você deixou lá atrás. É novo. É central de graça. E cada vez que você se encontra em comércio. Abre-se. Um novo caminho.